Bom dia, boa tarde, boa noite ou mesmo, boa madrugada meus amigos e amigas do canal Sertão Gerais, tudo bem com vocês? Com certeza! Meus amigos e amigas, convido vocês hoje a compartilharem mais uma parte aqui dos nossos guardados em matéria de vídeos antigos Convido vocês a virem conosco conhecer um pouco da cidade de São José de Ribamar, interior do Maranhão Imagens feitas em VHS no ano de 1989 Uma beleza de cidade litorânea aqui no glorioso estado do Maranhão Vamos lá? Como eu disse, essas imagens foram gravadas originalmente em fita VHS, a famosa fita de videocassete E portanto não tem uma qualidade digital, como nós estamos acostumados atualmente Mas com certeza vai dar para vocês curtir um pouco esse finalzinho de tarde Na cidade litorânea do Maranhão, São José de Ribamar Aqui nós estamos chegando ao cais, né? O mole, Pierre, enfim, vários nomes que são chamados ali naquele ancoradouro Maré Baixa Enfim, vamos curtir aí, moçada Quero mandar aqui um grande abraço para a Dona Osita Dona Osita, Dona Osita, eu fiquei sabendo hoje que é a seguidora aqui do canal Sertão Gerais Dona Osita, filha da saudosa amiga Dona Ursulina, esposa também do saudoso amigo, meu amigo Vicente Obrigadão, Dona Osita Aqui agora imagens já de cima do cais aqui, né? Então vamos dar aqui um 360 graus A cidade de São José de Ribamar, nos idos de 1989 Não poderia deixar de mandar um grande abraço também para as minhas amigas, minhas primas queridas do coração São Zelens e lá no Leto que tiveram a paciência de me aguardar filmar essas imagens aí para vocês E eu não podia deixar de pedir a você que está assistindo esse programa Se gostar do mesmo, por favor, não saia sem deixar o seu joinha, o seu like, tá bom? Se inscreva aí no canal que a gente está precisando do apoio de vocês Para continuar mantendo o canal Sertão Gerais no ar, tá bom? Desde já agradeço a você que compartilha o nosso canal aí, nosso trabalho Nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, etc Obrigadão, moçada Valeu mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau De outro ponto aqui, mais imagens aqui da orla de São José do Ribamar, Maranhão Brasil, no finalzinho de tarde Ali o atracadouro onde estávamos gravando as imagens anteriores Aqui a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, onde há um verdadeiro santuário, jardins, enfim Um local, não sei se passado 30 e tantos anos, se ainda existe Um grande abraço ao pessoal do Maranhão que acompanha o canal E se alguém souber se esse santuário ainda existe, por favor Dê essa notícia para nós aí nos comentários, tá bom? Agradeço de coração, moçada E aí E aí Ali sobre uma espécie de coração, moçada Ali sobre uma espécie de coração, moçada Tem ali o Cristo crucificado, não sei se ali realmente é uma pedra original do local ou se foi colocada Acho que deve ser natural, né? Porque uma pedra desse tamanho, convenhamos Complicado E um 360 graus aqui com a vista para o mar E um 360 graus aqui com a vista para o mar De outro local, mais um 360 graus Aqui vai uma curiosidade para quem ainda não foi no Maranhão Eu fui umas três ou quatro vezes ao Maranhão E nunca conheci lá um José, uma pessoa com o nome José Que não fosse José de Ribamar Com certeza uma homenagem a São José de Ribamar, né? O santo Que eu acho que é o padroeiro aí do local Me corrija se eu estiver enganado aí, pessoal do Maranhão Mais um outro local Mais uma visão da orla em São José do Ribamar, Maranhão, Brasil Só lembrando que são imagens de 1989 Em fita VHS, a famosa fita cassete, né? O fita de videocassete E com certeza essa orla aí já deve estar bastante modificada E com certeza essa orla aqui E com certeza essa orla aí já deve estar bastante modificada Agora nós temos aqui imagens da região mais central Da cidade de São José do Ribamar Lá pelos idos de 1989 Curtam aí moçada Aqui a praça em frente à Igreja Matriz Curtam aí Aqui já de dentro de um resto Mais uma visão da orla marítima de São José do Ribamar Dê uma olhada aí moçada A rapaziada ali jogando bola Aproveitando a maré baixa Enfim, uma maravilha de local E com essas imagens vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Um grande abraço a todos vocês Fiquem em paz, fiquem com Deus Até mais um vídeo Valeu Tchau! 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 Tchau!